Daniel, cadeira de fogo, Daniel, cadeira de fogo, Seu trabalho é de um homem de fé, de Cotia, São Paulo, ele é... Provérbios, capítulo 16 O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei. Ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Prepare o seu coração, eleve o seu pensamento aos céus, e nesse momento eu te convido a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça, pelo dom da vida, e principalmente por ter entregado o Seu próprio Filho Jesus por amor a nós. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, e queremos, Senhor, através dessa oração, colocar as nossas famílias diante do Teu altar. Pedimos, meu Pai, a Sua proteção e o Seu cuidado sobre cada um de nossos familiares, livrando a todos de todas as obras das trevas. Meu Deus, toca na mente daquele que está com o coração endurecido para a Tua palavra, e faz a Tua obra, convertendo do maior ao menor ao Evangelho de Cristo. Abençoa, Senhor, o casamento de cada um dos seus filhos, fortalecendo e removendo o Todo-Espírito de contenda, de confusão e de adutério. Nos cubra com o poderoso sangue do Cordeiro, e fazer com que sejamos referência em meio a uma sociedade tão cheia de conflitos e desentendimentos. Deus Todo-Poderoso, entregamos nossa vida e a de todos os nossos familiares em Tuas mãos, e pedimos, meu Pai, prospera-nos em todos os sentidos, livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.